Rios, matas, animais. O meio ambiente é orgulho e grande riqueza do Brasil. No Paraná, a natureza é um espetáculo à parte. Aqui está uma das sete maravilhas naturais do mundo, e a Mata Atlântica abraça regiões inteiras. No campo ou na cidade, o meio ambiente é parte fundamental do trabalho do arquiteto e urbanista. Na gestão urbana, na arquitetura sustentável, os arquitetos e urbanistas pensam agora as cidades do futuro. Uma cidade mais humana e mais sustentável depende de profissionais que saibam conciliar o desenvolvimento com a preservação da natureza. Os arquitetos e urbanistas estão comprometidos com o meio ambiente. 5 de junho, Dia do Meio Ambiente. Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Paraná.